Fica em nada, eu te perdi, ó Deixa eu ficar leitonis, ó Deixa eu ficar leitonis, ó Deixa eu ficar me abalço, tá? Tu vai desculhar e tá ligado? Tu vai lá, vamos fechar, ó Tá cesta, né? Tá cesta, né? Fica a te portar, sucliste Qu… Quer,か… Qu… Canta… Tudo bem? Fica em nada, Co… Observando barber değişicherung Só em era? Que banal solve phosphorus E se me liguei, me liguei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL